E o IML começa a fazer exames para identificar se o corpo carbonizado que foi encontrado em Caruaru é o da menina Joclésia Silva, de 12 anos. Ela assumiu no último dia 14. Aliás, 14 de junho, né? 14 do mês passado, já tem mais de um mês do desaparecimento de Joclésia. Até o Disque Denúncia lançou uma campanha na época e a gente mostrou aqui, oferecendo dinheiro para quem desse informações sobre ela. 12 anos, Joclésia, do município de Caruaru, sumiu. E no último final de semana, um corpo com características do corpo de uma mulher foi localizado parcialmente carbonizado, quase que completamente carbonizado, numa área rural lá de Caruaru. A família tem esperança de que Joclésia possa ser devolvida à família. Solta aí. O corpo carbonizado foi trazido para o Instituto de Medicina Legal, no Recife, para poder ser identificado através de exames de DNA. Os vídeos gravados mostram que o local onde o corpo foi encontrado é de difícil acesso. Os moradores e os policiais tiveram que passar por dentro desse riacho até chegarem no local exato no bairro Nova Caruaru. O corpo encontrado estava bastante queimado. A polícia só conseguiu identificar um dos pés da pessoa que foi carbonizada. Estava com as unhas pintadas. Trata-se de uma mulher ou adolescente, branca e de estatura baixa. Pelas características, pode ser a adolescente que desapareceu no mês passado em Caruaru, no Agreste. É um local de difícil acesso, mas as circunstâncias da morte a gente não sabe. A gente só sabe se ela já estava morta ou se ocorreu com a queima dos pneus em volta da mesma. Mas ainda não podemos afirmar a identificação desse cadáver. Porém, só que se trata de ser do sexo feminino devido a um dos pés que está pintado a unha. Jocléssia da Silva, de 12 anos, não foi mais vista desde o dia 14 de junho. A família da adolescente acompanhou as buscas. A mãe dela aparece nesse vídeo sendo amparada. Muito nervosa, ela desabafa. Acredita que o corpo é da filha. Tem que parar que seja uma injustiça, mas eu vou dar a minha filha. Já o avô da menina tem esperança de que a neta esteja viva. Tenho certeza que não é ela não. Em nome de Jesus, ela está viva.